Por que dançar a 2 é muito bom? E vamos voltar agora a terceiro e quarto lugar. Com certeza, a batalha mais difícil da vida desses dois casais, que são irmãos. DJ, é com você. 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 E com você. Vai ler sempre, né? Vai ser o som. Vai ser minha vez na minha vida É uma刀ra, é uma刀ra. 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 Aplausos Aplausos